Olá amigos do Ponto Canal, tudo bem? Iniciando agora o nosso curso de PHP intermediário Na aula de hoje nós iremos aprender um pouco sobre a linguagem PHP E também iremos aprender a trabalhar com os includes, ok? Para que possamos começar o projeto dessa aula Eu peço para vocês que façam a estrutura básica aí da nossa página Aqui nós temos um doc type tipo HTML5, tá bom? O nosso header aqui ele faz uma ligação só com o CSS Com o metacharset e o TF8 E tem um title aqui também, tá? A nossa body nós vamos trabalhar ela juntos aqui dentro do Sublime Text, tá? Antes que nós possamos aprender um pouco dos conceitos do PHP E também sobre os includes Vamos montar um site base aqui para podermos trabalhar em cima dele, tá? Então quem instalou todas as extensões sugeridas do Sublime Text 2, tá? Vai ter uma facilidade maior agora para usar as tags HTML, tá? Então a princípio nós vamos digitar a seguinte expressão Expressão Wider, tá? Sinal de maior que H1 Abro e fecho chaves Dentro dela vamos colocar assim Curso PHP Intermediário, ok? Mais nave maior que UL maior que LI Vezes 4 Maior que A Tá? Para quem está começando a usar o Sublime Text agora O que essa expressão vai fazer? Ela vai criar para mim uma tag Wider Dentro dessa tag Wider Ela irá criar uma tag H1 Com o conteúdo que nós colocamos aqui, ok? Ela também vai criar uma tag NAV Que dentro dessa tag NAV vai ter uma tag UL Que dentro dela vai ter 4 tags LI E dentro dessas tags LI terá uma tag A, ok? Para que essa expressão seja toda feita Nós apertamos um tab no final do código, tá? E olha, toda a estrutura da minha Wider foi criada, tá? Isso facilita muito o desenvolvimento nosso Esses atalhos do Sublime Text são muito bons Para dinamizar o nosso desenvolvimento, tá? A princípio no HF das nossas tags de link Vamos colocar o jogo da velha, tá? E iremos colocar como links aqui Home, Empresa, Quem Somos e Contato Logo abaixo da nossa tag Wider Vamos fazer o nosso corpo Vamos fazer uma section, tá? Dentro dessa section vamos colocar um parágrafo Ok? Só dar uma organizada nesse código Dentro desse parágrafo vamos colocar assim, ó Conteúdo Index, tá? E logo abaixo dessa section Nós iremos colocar o nosso Footer, tá? Então vamos colocar a princípio assim, ó Footer Footer maior que P Ok? Com o conteúdo Todos os direitos reservados A.com Tá? No final da expressão apertamos o tab E vai ser criado o nosso rodapé Certo? Então gente, a título de exemplo Nós temos aqui o nosso site base, tá? Vamos só criar um novo arquivo E vamos salvar ele Dentro da pasta CSS Com o nome de estilo.css Tá? E aqui nós vamos definir algumas coisas, tá? Vamos definir que é a nossa Wider Que é a nossa Section E que é a nossa Footer Então Wider Então Wider Vírgula Section Vírgula Footer Elas terão Um Border Button De um pixel Solid Black Só pra podermos enxergar a separação Dos conteúdos do topo Da seção E do rodapé, tá? Vamos salvar tudo isso E vamos executar Lembrando que você tem que ter na sua máquina Um servidor web instalado E rodando no momento Pra poder funcionar o PHP E nós temos aqui O nosso topo Tá? O nosso conteúdo E o nosso rodapé Como iremos trabalhar só com os includes Não tem necessidade de utilizarmos essa página, tá? Então ela vai estar aqui Só pra gente poder entender Como que irá funcionar Os nossos includes Tá? Então, nós fizemos aqui A nossa página inicial A nossa index E agora nós vamos criar A nossa empresa Tá? Então como que a gente faria essa empresa? Nós pegaríamos aqui a index Daríamos um save as Né? Um salvar como E vamos colocar assim, ó Empresa .php Tá? Aqui na página da empresa Nós iríamos mudar o que? A princípio Só o conteúdo Para conteúdo Empresa Né? Vamos salvar E vamos só trocar os links aqui, ó No home a gente vai colocar Index.php Certo? E no empresa nós vamos colocar Empresa.php Vamos salvar E vamos atualizar essa página inicial Se eu usar os menus aqui, ó Eles não vão funcionar Por que que eles não vão funcionar? Porque eu alterei Os menus Dentro da página Empresa.php E aqui nós temos o primeiro problema De se desenvolver páginas Sem o uso dos includes Tá? Por que? No exemplo aqui A princípio eu tenho duas páginas Mas imagina um site aí que tem Cem, duzentas ou até mil páginas Cria-se um link novo Tem que se trocar nessas mil páginas Seria muito complicado, né? Por isso nós podemos usar um recurso do php Que são os includes Né? Que faz com que cada parte do site Funcione isoladamente E eu vou mostrar isso pra vocês agora Tá? Então nós temos aqui A nossa index E o nosso empresa Tá? Vamos pegar como base Aqui a página da nossa empresa E vamos só nomear a princípio Os outros links Que são Contato .php Tá? E Quem somos .php Tá? Vamos salvar E agora nós vamos desmembrar esse site Pra poder Trabalhar com os includes Ok? A primeira página Eu vou salvar ela Com o nome de Topo .php Ok? E a minha outra página Eu vou salvar ela como Footer .php Ok? Esse footer será O nosso rodapé Certo? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui no meu empresa E vou pegar o meu cabeçalho O meu cabeçalho É toda a tag wither Então ó Eu vou pegar a minha tag wither Vou dar um Ctrl X Nela E vou colar aqui No meu topo Tá? Só vou arrumar aqui Pra ela aparecer Bonitinho Vou salvar Vou voltar na página da empresa Vou pegar o meu rodapé Ok? Dar um Ctrl X nele E vou colar na minha página Footer .php Tá? Então gente O que que vai acontecer? Na minha página aqui Empresa .php Na minha body A princípio agora Só vai ter A seção Né? Que é a seção Que vai alterar No meu site Então eu estou baseando O que? Que em todo o meu site O topo E o rodapé Vai ser igual Né? Se esse meu site Tivesse uma barra lateral E essa barra lateral Também fosse igual Em todo o site Nós teríamos mais Um arquivo Que seria chamado De barra lateral Ou de menu lateral Que teria também É Os conteúdos Da barra lateral Tá? E aqui O que que eu vou fazer Agora pra chamar Esse topo E esse footer Nós vamos usar O comando php Que se chama Include ons Tá? Então para chamar ele Nós abrimos O nosso php Ok? E vamos encerrar O nosso php Logo a frente Tá? E dentro dele Nós vamos colocar Essa função Que é a Include Underline Ons Certo? Fiz a include ons Eu coloco Aspas duplas Ok? E aqui dentro Eu vou colocar A página Que eu estou chamando Que no caso aqui É topo .php Ok? Posso copiar Toda essa linha De código E embaixo Da minha section Colar ela novamente E chamar A minha Footer .php Então eu salvo E vou chamar A minha página Empresa .php Aí Note que ela está Igualzinha A minha index Ó Vou clicar na index Não mudou nada Só que a princípio O que? Eu não modifiquei A minha index Então ó Ela não está funcionando Como deveria Vamos corrigir isso? Então eu copio aqui O include ons Topo Vamos abrir A nossa index E vamos trocar Todo o conteúdo Aqui Do nosso cabeçalho Por esse include Volto lá Na página Da empresa Pego o rodapé E substituo Pelo meu footer Tá? Vamos salvar E vamos Atualizar E olha agora Que legal Conteúdo empresa Conteúdo index Tá? Então o include Ele já está fazendo O efeito Né? É Se por exemplo Eu precise trocar Aqui ó Todos os direitos Reservados Eu preciso colocar O ano Então vamos lá Na minha página Footer.php E vamos colocar Aqui ó 2014 Vamos salvar Atualizar E olha Na minha home Já apareceu 2014 Na empresa Também apareceu 2014 Certo? Então gente Quando for programar Em php Procure sempre Usar os includes Para aquelas partes Da página Que serão comum A todo o site E será facilitar Muito o nosso Desenvolvimento Tá? Vamos dar uma olhadinha No código Olhando o código Vocês podem ver Que ele retornou A wither E retornou A footer Mas espera aí No nosso código Nós colocamos O php E o include E porque Aqui apareceu O conteúdo Daquele top E o conteúdo Daquele footer A linguagem php Ela é uma linguagem Server side Que era uma linguagem Para o servidor Enxergar Ou seja O servidor Que vai interpretar O html Ele é uma linguagem Client side Que é o que é Retornado Para a pessoa Que está acessando Ali o site Então todo o código PHP Que você colocar No seu site Só o servidor Que irá conseguir Interpretar A pessoa pode Tentar baixar Sua página Pode tentar Exibir código Fonte Inspecionar Elemento Ela só vai Enxergar O que é client side Que no caso É o html Tá? A não ser que o desenvolvedor Tenha deixado Ali como um comentário Só para questão De aprendizagem De modo geral Tá? Então é importante A gente ter Na cabeça isso PHP É server side HTML CSS E javascript São client side Tá? Então gente A nossa aula Está ficando por aqui Espero que vocês Acostumem-se a usar Os includes No desenvolvimento Das suas páginas Porque além De ele deixar O seu site Mais leve Ele ainda vai facilitar Na hora que você Tem que dar Alguma manutenção Gostou do vídeo? Curte Compartilha Se inscreve Aqui no nosso canal Se você ainda Não for inscrito E fica aqui o meu forte abraço Para todo mundo E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima